Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo. Estamos aqui no Pixel Game 3D outra vez para fazer a campanha. Já comecei, ok? Acho que este é o nível 9 e acaba no 10 este mundo. Ok, vamos tentar fazer estes dois níveis e bora lá. Só está a carregar aqui a história. Já passou, ok? Vou passar. É na escola. Ai, eu tenho um amigo que já me falou disto e este nível é muito assustador. Ok, pessoal. Isto é muito sinistro. O que é isto? E firmeiros aqui? Bora nos seguintes. Tchau. 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 Faltam 23, o meu mocego acabou de matar-me. Ok, o meu morcego morreu, quase que morria, pronto, o meu morcego já está vivo, já. Vamos, seguindo. Estranho, nunca tinha visto este. O enfermeiro, ajuda-me o morceguinho, faltam 14. Obrigado, morcego. Eu só tenho 16 de vida. Preciso de kits médicos. Estranho, nunca tinha visto este. Pessoal, preciso de kits médicos e a raiva mesmo. Pronto, meu morcego já não sou. Ok, vamos procurar um outro aqui. Pronto, 66. Vamos ver. Conseguiste. Como assim? Pronto, já tenho 100 de vida. Vamos ver. 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 morri, pessoal, isto é muito difícil, foi nível 8, não vou conseguir, vamos tentar outra vez, isto é muito difícil, na escola, é muito difícil, vamos tentar outra vez, só que agora vou usar as minhas, duas meninas, sim, esta arma é boa, ai, viu, meu Deus, eu gosto deste arma, eu gosto deste arma, outra vez, terceira vez que eu faço isto, boa, eu tenho 82 de vida, então eu consegui fazer o nível, uma boa nota, ai, depois ainda tenho o último nível, que é muito, mas mesmo, muito sinistro, eu gosto, o que é que ele está, é melhor não arriscarem e ir lá para cima, ai, estou aqui, tem, são ruins, ai, tenho que apanhar medikit, ai, aqui já não tenho, ai, aqui já não tenho, ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu morro, Sim, eu morro, apanhar-me. Eu morro, eu morro, eu morro. com certeza o Afrocalipsis está chegando o Afrocalipsis está chegando eu ainda não tenho nenhum medo aqui vamos ver deste lado vamos ver deste lado é pronto Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.